No último episódio vocês votaram e votaram muito lá no meu Instagram e também nos comentários aqui do YouTube. E já foi decidido quem deve ser o nosso novo Super Centro Avante. E por ironia do destino, olha só, Júnior Moraes tem oferta para ser vendido. Sobre o João Vitor, a maioria da galera disse para não se desfazer, já que é um zagueiro jovem, tem muito futuro, pode evoluir ainda mais e depois valer muito mais. A gente inclusive já até renovou o contrato dele e estamos aceitando os termos. Renato Augusto, meio a meio, a galera quer que vende, outros acharam que ele jogou muito bem no último episódio, vamos deixar quieto por enquanto. Agora a oferta do Júnior Moraes, cara, 15 milhões e ele vale 17 e na moral, véi, tá vendido, não jogou nada aqui na nossa série. E essa galera aqui embaixo, com exceção do Paulinho que foi vendido, todo mundo tá emprestado, exceto também o Carlos Miguel. Sim, rapaziada, o Hulk tinha recusado, mas eu até fiquei de dar mais uma chance e tentar contratá-lo, mas vocês comentaram que pela idade, mano, não vale, já que o Corinthians é tido como um time de veterano. E a gente tá querendo dar uma mudada nisso, exceto aí com a contratação do Thiago Silva. O Gabi com 140 milhões, a gente vai responder no episódio de hoje ainda. Saca aqui no calendário, estreia do Campeonato Brasileiro, depois quarta rodada, fase de grupos da Libertadores contra o River, pegamos o Ceará na segunda do Brasileiro e ainda tem o Havaí na Neo Química Arena. Júnior Moraes segue até abrir a janela, o Thiago Silva vai chegar e o outro centroavante também. Enquanto isso, a gente vai dar uma dica bem boa aí pros nossos laterais, eles estão bem recuados, vamos ajustar aqui as instruções. Vou deixar tanto o Fagner quanto o Piton, dois laterais ofensivos que vão dar suporte aí pros nossos atacantes e os meias também. Já estamos aí dando o papo reto pro elenco, esse campeonato brasileiro é sim possível vencer, mano, e a gente tá construindo um time pra isso. E pra você que tá mandando a série então, mano, chega detonando o botão do like, se inscreve aí se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e quer entrar pro nosso grupo secreto no WhatsApp e conversar comigo? Vire membro agora mesmo! Só vamos, rapaziada! Todo mundo aí no pique, a torcida tá apoiando como sempre, estreia na Neo Química Arena, lotadaça! Bola rolando contra o Juventude! Aí, Mosquito, o xodózinho da torcida, meteu o bolão pro Moraes, já aparece ali o Vina, vamos, Mosquito! Recebeu, essa é pra encarar a marcação, hein? Tá, mano, tá sem espaço, olha como fica defensivo o time do Juventude! Apareceu boa, Fagner no Mosquito, posição legal! O chute que foi péssimo! Tem bola na frente, Ricardo Bueno bateu com um desvio fácil pro Cássio! Ele quem cobra o escanteio, hein? Renato Augusto levantou, Roger Guedes tá ali e testou dentro! É gol do Corinthians! O primeiro do Brasileirão 2022! Roger Guedes, camisa 1, 2, 3! Pegou na boa, hein? Cruzamento perfeito e testada mais ainda! Tá dando uma falta anterior, hein? Cruzamento tirou bem, Renato Augusto mal! Mal demais, Renato Augusto! Juventude empata, mano! No último lance do primeiro tempo, Guilherme Parede! Já estamos aí no segundo tempo, bola lançada pro Ricardo Bueno! O Corinthians tá começando mal, o Brasileiro tomando um gol de bobeira! Tava tranquilo, mano! O Juventude não atacava! Aí o Renato Augusto, bola lá no Mosquito! Apareceu o Vina, tapa de qualidade, Vina! Na boa, protegeu o Júnior Moraes pro chute, mas não deu bom! Volta ainda com o Corinthians! Fagner apoiando bem mais agora, os laterais ajudam! O Mosquito pede, bola pra ele! Olhou, cruzou, fechado! Robson Bambu, deu mole, deu mole, deu mole demais! O Bambu, véi! Eu tô apertando pra ele não dar o toque, não dar o bote! Ele foi e deu, mano! O Ricardo Bueno vira pro Juventude na Neoquímica! Vou tirar o Renato Augusto, colocar o William pra jogar a frente mais pro lado da direita, porém um pouco mais próximo do Júnior Moraes, que aliás vai sair, né? Vamos colocar o Jô! E eu vou dar uma chance pro Luan? Não, não vou dar! Esse é o time pra gente tentar virar o placar! Bota essa bola no chão, Corinthians! Trabalha lá do lado direito também! Fagner! Tá o William pedindo, é bola com ele! Tá belo com o Vina! Bate em cima da marcação! Outra sobra corintiana! O Mosquito pede e a bola chega! E é pra ele mesmo! Vamos, Fagner! Encostou, vai receber! Olhou pra área, vem cruzamento! Tu preferiu curta no Vina! Vai bater, não dá! Toca no William! Agora, William! Três horas pra armar o chute! Tá acabando a partida! A gente não consegue, mano, criar oportunidade! O time tá morto! Tá apático! O Mosquito estica ela pro Fagner! Já chegou no cruzamento! Bola pro William! Brigou! Vai sobrando! O Corinthians toma com o Vina! Por quê? Ele tomou e a bola voltou pro Juventude! Do nada, véi! Lateral é nosso bate rápido que ainda tem jogo! Tem mais um ataque e se manda a todo mundo! Duqueiroz traz ela! Olha como tá marcado todo mundo, véi! Geral! Vina! O William pediu! É com ele! O Fagner já deu opção! Vamos fazer um chuveirinho! É o último da partida! Fagner rolhou, cruzou na boa! Vai sobrar! O goleiro defende! E já tava impedido ali o Vina! Galera vai falar que foi porque eu coloquei os laterais mais ofensivos! Mas não, cara! O gol que a gente tomou ali, o segundo, inclusive, foi uma falha bizonha do Bambu que deu o bote mesmo sem a gente mandar! Mas já tem uma certa pressão aí, mano! A imprensa já tá achando que a estreia foi horrorosa do Corinthians! Já vira a página porque a gente tá na Libertadores da América! O jogo é fora, é no Uruguai contra o River Plate de Montevidéu! E a bola tá rolando, só a vitória pra gente permanecer no G2! E é o time que a gente venceu aí no último jogo! Já tem bola enfiada! A batida! Outra lá, mano! Outra do Bambu! Falta no Renato Augusto! Cabe até o chute, hein, véi! Vamos lá, Renato Augusto na batida! A bola quicou e ficou no meio! Enfiada de bola, o River chega, cruzamento, olha o gol contra! Bisonho esse lance, mano! Bisonho! O Cássio até que salvou mais um rebote! 1x0 pro River do Uruguai! O time vai ter que jogar um pouquinho de futebol, né? Pra tentar pelo menos um empate e já começa com o Vina! Pelo menos chutou! Do Queiroz, bota ela no chão! Aí o Fagner, Renato Augusto! Tem à frente o Vina! Toque de letra pro Júnior Moraes! O Renato Augusto deixou o Roger Guedes passar! A bola é boa demais! Renato Augusto puxou pro lado, mano! Deu espaço porque a marcação veio e o Roger Guedes ficou livre pro lançamento ali do Júnior Moraes! Agora sim, uma boa jogada construída aí do Corinthians! Vamos ver no escanteio! Vina pede e subiu! Bola tá com a gente! É com o Piton! Do Queiroz mais atrás! Vamos! Trabalha, mano! Renato Augusto do jeito que ele gosta! Solta a bomba! Espalma o goleiro uruguaio! E ele não tá impedido, hein? Posição legal! Enfiou essa no calçada! Gol do River Plate! 2x0 na conta! Saiu Vina! Gustavo Mosquito! Boa! Colocou ela na frente! A devolução é top! Mosquito cruzamento! Vai, mano! Diminui! Diminui! Vina! Gol do Corinthians! 2x1, véi! Vamos atrás! Ainda tem muito jogo pela frente! Vocês estão sempre comentando aí pra gente botar a molequeada nova também, véi! Vamos dar uma chance aí pro Maicon! O Renato Augusto sai, o Maicon vai pro jogo! Mas aí o Vina mais cansado! Eu vou meter o Giuliano pra ter um gás, apesar do gol do Vina! E eu vou colocar o Cantijo no lugar do Duqueiroz! O Cantijo é meia de ligação, é mais ofensivo! Eu ia mudar os laterais também, mas olha só! Os dois estão seta pra baixo! Tem bola no Oliveira! Chegou bem demais! Robson Bambu! E ele já vai puxando o time pra frente, ó! Enquanto dá pra correr, a gente vai se mandando! O Bambu já viu a opção ali! Boa no Giuliano! Esticou no Cantijo! Tá com gás! Entrou agora! Dá pra ter experimentado ali! Bola desviando! O Machado quase foi pego no contra-ataque! Rodrigues tá invadindo a área! Tem dois, tem três do Corinthians! Mas os caras não chegam, mano! E o Cássio nos salva! Vamos sair, Bambu! Bambu! Calma, Bambu! Não faz isso, mano! Você me mata do coração! Tem bola ali! Boa trocar de passes! Chegou o Oliveira! Dominou! Bateu na trave! A gente tá dando espaço pra eles! Porque a gente tá ofensivo, mano! É isso ou nada! É tentar o empate! Ou tomar uns 15 gols! Vem mais uma! Diego Vicente! Olha o espaço que tem o River! Batido! E o Cássio tá demais! Agora é do jeito que a gente gosta! É pra implementar o contra-ataque! Bota o Giuliano pra correr! Tem a opção aí do Fagner também! Mas vamos é no Mosquito! Devolve! Júnior Moraes! Esperou! Passou ali o Cantillo! Que bola! É o Giuliano! Gol do Corinthians! Empatamos, mano! Um jogo praticamente já decidido pro time uruguaio! Que continuou pressionando! Mas aí é o que eu falei, mano! A gente toma uma goleada! A gente empata! E deu bom! Deu um empate! Eu fui pra tocar na direita! Eu vi o Giuliano enfiando lá na esquerda! Bola pra ele, pai! 2x2! E como ainda tem jogo! Vamos meter aí o Júnior Moraes, cara! E vamos sacar o Jô, aliás! E vamos tirar o Roger Guedes certa pra baixo! E colocar o William! Mais duas! As duas últimas alterações daqui a pouco! Chegou! Vem batendo! Ah, ele fez, mano! Ele fez, velho! Ele fez! E eu esqueci de tirar a seta lá pro ataque! Tava todo mundo no ataque! Olha a troca de passes, mano! Olha só, velho! Olha só! Bola nas costas! O Bambu demorou chegar! Balançaram a rede! O João Vitor também não se encontrou nessa defesa! Vamos ver qual é do time! Aqui o William escapa! Chamou o Fagner! Devolve de novo com ele! Vamos! O Fagner infiltra! E que bola pra ele! Chegou! Cruzou! Boa defesa! Fim de papo! 3x2 pro River de Montevideo! Essa derrota foi trágica pra gente, mano! Olha só! 4 pontos, terceiro lugar! A gente tem até um bom saldo ainda! Vamos enfrentar o Serro Portenho! Então, quer dizer que a gente ainda depende só do nosso futebol! Porém, mano! Tem que jogar muito mais do que a gente vem jogando! Pra essa partida contra o Vozão agora no Brasileiro, eu vou começar, cara! Ó! Eu viajei aqui, deixei o Cássio no banco! Vou começar com o Jô no ataque! Vamos dar um descanso pro Mosquito! Ele entra no segundo tempo! E de resto, a gente não vai mexer muito! Ou melhor, cara! Vou tirar também o Renato Augusto! Vamos começar com um time bem mais novo aí na teoria, no meio campo! Só vamos então, rapaziada! Bola rolando contra o Ceará! O Jô carrega, o Roger Guedes já vai dando opção! Vamos tentar lançar aqui! Bola pra ele! Foi de biquinho! Então, bota ela lá no chão, investe pro Vina agora no alto! Tabela do Willian! Passou! A bola é na medida pra ele bater cruzado! Vai pra linha de fundo! Tem mais um domínio, Jô! Boa bola! Passou ali o Vina! O Willian tá com ela! Ela pediu, dominou o Willian! Nossa, velho! O time tá atacando mais! Se vê, Mendonça! Cruzamento! Cássio Catão do Borboleta! Olha lá, Cássio! Bate esse tiro de meta no pé do Vina! O espaço que o Ceará deu ali no meio campo é brincadeira, mano! Vamos, Jô! De tabelinha de boassa! Já passou o calcanhar aqui! Metida de bola pro Willian! Agora faz! Agora tem que fazer o Willian! Terceira chance dele! Esse é o time que a gente quer, mano! O time muito ofensivo! E o Corinthians tá criando o porém que a gente não tá convertendo em gol! Tem mais uma em Vina! Na meiuca! Tabela! Olha! É lei do Weiss pintando! Só dá Corinthians, meu irmão! O time tá demais nessa partida! Mais um escanteio pro Maicon! Levantou na marca do pênalti! Subiu Piton! Bola no Willian! Dominou! Mandou! Pega de novo o Richard! Outra quarta chance só do Willian! No chão de novo, cara! O time tá trabalhando! O Ceará dá muito espaço no meio campo e a gente consegue construir as jogadas! Passou o Jô! Pediu! Roger Guedes! Bola pra ele! Protegeu! Tocou no meio! Vai pintar! Pintou, mano! Gol do Corinthians! Vina! Tem lei do Weiss, sim, senhor! É gol dele contra o Bozão! Corinthians pressionando e muito! A pressão da torcida tá funcionando aí pro elenco criar vergonha na cara e a gente também, né? Porque também somos culpados por isso! Bola pro Willian! Protege! Marcação tá em cima! Gira bem! Sai jogando! Ô, Vina! Que domínio foi esse? Consegue o toque! Jô! Esticou na esquerda! Aí o Roger Guedes espera o Piton! Ele não vem, cara! O time tá vencendo e ficou lá atrás! Agora sim a tabela acontece! Roger Guedes devolveu pro Piton! Olhou pra área! Ameaçou! Ô, Piton! Aí não, Piton! Segundo tempo rolando, hein? Tem bola! Willian! Vina! Willian de novo! Olha o Piton! O Fagner, aliás, passando! Recebeu essa! Olhou pra área! Cruzamento! Medida! Pro Vina! Não foi! Foi muito alta! Bola voltou! Corinthians tentou! O Richard fica com ela! Mas o Piton já ganha! E tem opção, mano! Era lá no jogo, cara! Mas deu bom ainda! Do Queiroz pro Piton! Cruzamento dele! Péssimo! Jael é só marcar, velho! Não deixa chutar, não! Já começou a deixar o adversário jogar! Música da nossa primeira vitória aí no Brasileiro! Não pode dar vacilo, hein? Olha o chute! Quase, quase desviando no Fagner! Vamos fazer alguma alteração aí! 76 minutos! Bora colocar aí pra jogar, mano! O Mosquito na direita! E a gente vai tirar também o Vina, né? Tá cansadaço! Tá jogando como meia de ligação! A gente deixou o Michael lá na frente! Bem doido, né? Vamos colocar o Juliano! E de resto, mano! Deixa os caras jogarem! E o Fagner também pode sair, né? Lateral direito muito cansado! Vai o João Pedro! E o Mosquito disparou! O Roger Redes deu opção! Domina o Roger! Vamos, mano! Vamos, mano! Aparece comigo o Juliano! É pra proteger! É pra esconder essa bola! Botar na frente! Olha o Corinthians chegando pro segundo! Boa jogada coletiva e individual, mano! Tem esse canteio aí pro time do Vozão! 40 minutos, segunda etapa! Bola na segunda! Atrave a sobra aí dos caras! Aí o toque pro Richard! Bateu! Explodiu! Ah! Matou, velho! Matou o time! É gol do Ceará! Empataram! Não atacaram o jogo inteiro, mano! Mas o Lindoso foi lá e essa bola sobrou! É o nível, é apelão! Sinceramente, velho! Esse nível, ele sempre arruma alguma coisa! Mas olha só o Roger Guedes de zagueiro ali, tirou a bola dando no pé do Steven Mendonça! Pra tentar ganhar o jogo, o que que a gente tem que fazer? Tem que sacar! Não sei por que que o Juliano foi ali pra esquerda, velho! Tá maluco essa formação, alterou sozinho, mano! Que doideira! Vai o Jô saindo, vamos colocar ali no ataque o Júnior Moraes! Eu vou deixar o Juliano de meio atacante, recompõe ali, acerta tudo! Eu tinha tirado o Fagner, não sei por que ele não quis sair, velho! Fagner não quis! Vai, João Pedro! Ganha ali! Olha o Juliano, olha o Juliano, olha o Juliano com espaço! Chamou de tabela! Vamos, vamos, vamos! Júnior Moraes, Júnior Moraes! Júnior Moraes! Gol do Corinthians! Volta a ficar na frente! Volta a ficar na frente! Gol do Corinthians! 2x1 aos 45, mano! Olha o Juliano aí com o Júnior Moraes! Eu nunca critiquei ele, mano! Já tá vendido, mas segue jogando honestamente! E nos dá a primeira vitória aí no Brasileiro! Hora de recuar, né? Pra garantir, o time bota uma retranquinha aí básica! Tira daí defesa! Tá, vai, vai! Dá mais um ataque pra gente! Fim de papo, mano! Fim de papo! Vencemos! Sofrido! Mas aqui é Corinthians! E, mano, o Roger Guedes está lesionado aí três dias fora, mano! Ele já tá de volta na próxima, mas nessa eu vou colocar o garoto Hudson, mano! 20 anos de idade, ele vai ser o nosso ponta-esquerda e esse é o elenco que começa o jogo! É o Kimi Karen, hein? Obrigatório vencer esse jogo, já que a gente perdeu aí na estreia de bobeira de virada pro Juventude! Agora é bola contra o Havaí! Vina, coloca ela no chão ali, a bola passando pelo Maicon! Vamos dar opção, time! Aparece o Piton na esquerda! Chamou o moleque Hudson! Garoto já vem, tenta o drible, não deu bom, mas voltou pro timão! É bola com o Júnior Moraes pra caprichar, não dá pra bater! Esticou ela no Fagner, rolhou, cruzamento pro William! Passou dele! A sobra é corintiana de novo! Vamos tentar implementar uma blitz ali até o Havaí abrir essa porta, mano! Dá espaço pra gente fazer alguma tabela! E já tem uma, hein? Olha o Vina pro Júnior Moraes, preparou, mandou no meio do gol! E tem falta pro Corinthians! Vamos ver se ele bate bem então com essa canhotinha! Se ela tá afiada ou não, Maicon! Não tá não, não tá não! William já viu o Júnior Moraes passando, esticou a bola! Vamos, Júnior, vamos! Brigou! Mas não deu, ainda tá com o Havaí! Chega a marcação pressionando, o goleirão é obrigado a dar balão! Duque, heróis no alto! Ganhou a sobra... Eita, velho! A gente perdeu no pé de ferro ali, Vina! Ele recuperou! Aí tem raça! Ameaçou pra lá, tentou enfiar ela no William! Se fosse o mosquito ali, sei não, hein? Daria gol, velho! Chegou o Júnior Moraes, esticou ela pro William! Posição legal! Olha o Camisa 10! Cruzou! Na trave! Adson! O moleque teve a chance! O gol tava aberto, o goleiro tava vendido! Chegou cabeceando muito bem! Mas ela beija a trave e o Corinthians segue! Na pressão, bola impedida! Tava o Adson de novo! Inversão no pé do Piton, hein? Deu de graça essa! Olha o Júnior Moraes esticando ela pro mosquito! Primeiro toque dele, a gente popou pra ele fazer isso, mano! Um salseiro! Entrar descansado, fazer a festa! E ele vem trazendo ela, tentou o passe! Tava impedido não, hein? Segue o lance! Vai brigando, mata no peito o garoto! Adson mais pro meio no Piton! Tem aparecendo o Maicon! De frente pra bater, não deu! A marcação já mordeu! Agora no Júnior Moraes, limpou pra bater no canto! Espalma o goleiro do Havaí! Tem mais um escanteio preparado aí o Maicon! Na bola fechando! Subiu o Júnior Moraes, a sobra pro Vina! Bate na marcação! É mais um escanteio! Pressão corintiana! Quem vem cobrar essa é o Maicon de novo! Olha a bola no Júnior Moraes, sempre nele! Conseguiu, mas saiu com a cabeçada bem fraca ali, mano! Tava difícil realmente pro Júnior! Volta indo o Corinthians! Mosquito pro Júnior! Vai bater! Tentou, mano! Um passe ali! Ganha o Corinthians! O Havaí não sai do meio campo, mano! É do meio pra trás! Bola no Vina! Esticou ela no Júnior Moraes! Pintou na trave! Nas costas do goleiro! Se fosse com o nosso time, ia bater nas costas e ia entrar esse gol! Vamos lá, Maicon! Vamos lá, Maicon! Acredita! A bola subiu! Pitou! Pitou! Pintou o gol! Gol do Corinthians! Olha o time engrenando! Olha o time dando vida! A gente vai, mano! A gente vai fazendo projeto! A janela vai abrir em breve! A gente vai ter reforço, sim! O time vai ficar forte! E vai o Pitou, mano! Estava criticado! Não estava fazendo boas jogadas! Bons jogos! Mas ele faz o gol que vai dando a vitória! Renato! Aí não, velho! Vamos lá, marcação! Vamos lá, marcação! Tira daí, marcação! Tira daí, marcação! Pelo amor de Deus! O Cássio salva! Fim de papo, mano! Fim de jogo! O Lucas Piton decide! A gente pressiona, pressiona até fazer o gol! Depois parece que o time desanda a ficar só marcando e não ataca mais! Mas o que vale são os três pontos! Terceira rodada, duas vitórias seguidas, exceto o tropeço aí na estreia, mano! O time melhorou bastante, mas ainda precisamos muito mais do que isso! Tá de boa, quinta posição ali, seis pontos! Tamo junto! Aguarda, mano, que a gente vai contratar agora o nosso centroavante! Abertura da Liga, capítulo 3! É agora ou nunca! Conversamos com os torcedores e também com a diretoria! E a verba tá liberada, são 140 milhões, mas Gabigol! Assim que abrir a janela, é o novo centroavante do Corinthians! Fechamos, moleque! Tamo junto, Arso! E até a próxima!